Desastres naturais, como o de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, podem ser evitados por uma série de medidas preventivas, como o melhor planejamento das cidades. Um dos pontos essenciais para evitar tragédias ou minimizar danos são os alertas. O Semadem, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, é responsável por observar todo o território brasileiro 24 horas. A gente faz o monitoramento da chuva em tempo real, então a gente olha uma série de instrumentos, imagens de satélite, imagens de radar, pluviômetros, estações que medem níveis de rios, estações que medem umidade no solo, para poder agregar essas informações e emitir o nosso alerta se for necessário. A gente avalia os municípios, se esse município tem muitas áreas de risco, se tem muitas pessoas expostas a áreas de risco. A gente define o nosso nível de alerta, de moderado, alto e muito alto, e envia. Esses alertas são enviados para a Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil Nacional, com todos os contatos que tem, repassa para as defesas civis, tanto estaduais quanto municipais, para que eles lá na ponta possam fazer o trabalho de remoção, se necessário, alerta, se necessário, da população. Além dos alertas, a conscientização é fundamental. E também com esse objetivo é realizado o Saicin Days, que está em sua quinta edição, com oficinas simultâneas para crianças e adolescentes. O evento, realizado pelo Instituto Alfa Lumen, contou com 30 expositores, com dinâmicas para os estudantes, como o Semadem, com foco na educação socioambiental. O programa Semadem Educação tem o objetivo de criar uma cultura de prevenção e redução dos riscos e desastres. E uma das estratégias que a gente utiliza e que a gente trouxe aqui para o Saicin Day são a partir das atividades lúdicas, como os jogos, jogos de tabuleiros, e esse grande jogo na trilha do risco, onde, através de um percurso pelos territórios do Brasil, os estudantes conseguem identificar os principais desastres que ocorrem no nosso território, que sim, no Brasil temos desastres, como inundações e deslizamentos de terra, e também formas de prevenção e de atuação para aumentar a percepção do risco da ocorrência desses desastres. Gustavo é aluno do sétimo ano. Além de aprender com o jogo, também trabalhou como voluntário para auxiliar outros estudantes durante a atividade. Você tem que jogar um dado e andar as casas. Cada casa tem alguma coisa escrita, tipo, volte uma casa. Às vezes tem uma questão, que você tem que responder A, B, C ou D. Essas questões são tipo, qual é a razão da poluição, alguma coisa assim. Tem um monte de razões, ou que não ajuda para acabar com a poluição. Uma das formas de também conscientizar os alunos está no jogo de cartas QUEM, que destaca os profissionais envolvidos na gestão de riscos e desastres. A gente tem uma tendência a imaginar que quando há um desastre, a gente pensa de imediato o profissional da defesa civil, do corpo de bombeiros. Sendo que há uma gama muito grande de outros profissionais envolvidos também no antes, e o após o desastre. Então, o jogo QUEM, ele consegue focar justamente nesse rol de vários profissionais. A gente denominou, por exemplo, a hora do aprendizado, os profissionais da educação, mas também a hora do poder público. Então, a gente foca que tem os profissionais envolvidos como os deputados, os governadores, que é uma maneira também de levar isso em sala de aula, essa discussão. Se existem os desastres, o poder público também pode e deve estar envolvido justamente na questão da prevenção. Um evento com experiências diferentes para atrair o público e uma oportunidade de mais aprendizado. Ele ajuda muito, porque muitas pessoas não conseguem descobrir tanta coisa em um dia só. E o mais legal é que ele é aberto a todo mundo. E a gente acredita que através dos jogos, esses conceitos, então esse entendimento, também da relação das mudanças climáticas, do impacto dessa desigualdade social que promove a ocupação dessas áreas de risco, é muito evidente e muito importante. E aí Legenda Adriana Zanotto